No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quarta-feira, 20 de março de 2019. E hoje é o Dia Internacional da Felicidade. E o Dia Mundial da Saúde, Bucal. E esses são os destaques dessa quarta-feira. Manchete. Calor continua no Rio de Janeiro, mesmo com o fim do verão. Light realiza feiras de negociação em Itaguaí, até essa quinta-feira. Brasil vai perder certificado de país livre do sarampo. Decreto para nomeação de comissionados vai ser retroativo ao dia 1º de janeiro. Estados Unidos e China vão retomar negociações comerciais na próxima semana. Organização Mundial da Saúde cria um comitê para debater o futuro da edição genética humana. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. As inscrições para os candidatos ao cargo de conselheiros tutelares no município do Rio de Janeiro estão abertas e vão até o dia 29 de março. Ao todo, o Rio de Janeiro tem 19 conselhos tutelares espalhados pela cidade. As inscrições ainda vão passar por análise de toda a documentação apresentada, inclusive pelo Ministério Público. Só assim vão ser validadas. A eleição vai ser realizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com mandato de 2020 a 2023. Para se inscrever, basta entrar no site cmdcario.com.br e seguir as recomendações do edital. As concessionárias e permissionárias de transporte público coletivo intermunicipal podem ser obrigadas a instalar banheiros químicos nos terminais das linhas para atender aos funcionários, como motoristas, cobradores e despachantes. O projeto é de autoria do ex-deputado Paulo Ramos e foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro nesta terça-feira. A proposta ainda precisa ser votada em segunda discussão pela Casa. De acordo com o texto, as despesas vão ficar por conta das companhias e não vão poder ser incluídas nos custos da tarifa. As empresas que já tenham construído banheiros de alvenaria ficam dispensadas dessa medida. O Caxias Shopping, Carioca Shopping e o Passeio Shopping vão presentear aos clientes que entregarem nos postos de reciclagem óleo utilizado. A troca vai ser um detergente líquido biodegradável por uma garrafa peste de dois litros de óleo. A ideia é intensificar essa ação e conscientizar a importância do descarte correto de resíduos no Dia Mundial da Água, celebrado no dia 22 de março. As pesquisas indicam que, quando descartado de forma incorreta, um litro de óleo é suficiente para contaminar cerca de 20 mil litros de água. Os interessados devem juntar o óleo que é utilizado no preparo de alimentos e entregar no local de coleta de cada shopping. O outono começa nessa quarta-feira sem promessa de refresco para os cariocas. Os meteorologistas avisam que no Rio as temperaturas vão ficar acima da média da estação. E o Climatempo informou que o frio só na primeira quinzena de maio. Quando a temperatura cair, o clima mais ameno vai durar pouco. No entanto, o Instituto Nacional de Meteorologia calcula que o verão dá adeus com uma leve amenizada no calorão, enquanto a máxima de terça foi de 35,6 graus. Hoje, não deve passar dos 30. Existe a previsão de chuva moderada a forte em áreas isoladas, além de ventos e raios por causa da passagem de uma frente fria no oceano. A Light promove a nova edição da Feira de Negociação de Dívidas em Itaguaí. A agência móvel vai funcionar até quinta-feira no Calçadão de Itaguaí, no centro da cidade. O atendimento vai acontecer entre 10 da manhã e 4 da tarde. No feirão, vai ser possível pedir o parcelamento de dívidas em até 60 vezes. De acordo com a Light, é preciso efetuar o pagamento da primeira parcela no ato do acerto. Os clientes devem ainda levar documentação pessoal e o código do cliente disponível na conta de energia. As condições de parcelamento vão ser negociadas diretamente com cada cliente e a empresa realiza uma abordagem específica para cada consumidor. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? E promove uma visita mediada em Libras. A iniciativa, que faz parte do programa Sentir para Amar, acontece das 8h30 às 10h30 da manhã. A ação conta com intérpretes voluntários, tarifas reduzidas a R$ 55,00 para a comunidade surda e entrada gratuita de um acompanhante ao circuito de visitação. Ao todo, o aquarrio inclui 26 mil metros quadrados de área, com 28 tanques que abrigam 5 mil animais de 350 espécies marinhas da costa brasileira, do Caribe e do Indo-Pacífico. O endereço é Praça Muhammad Ali, na Gamboa, no centro do Rio. E o Museu de Astronomia e Ciências Afins organiza neste fim de semana uma exposição gratuita que promete revelar curiosidades sobre o céu. A proposta do evento é entreter crianças, jovens e adultos com atividades relacionadas à ciência. Dentre as atrações está a amostra Olhar o Céu, Medir a Terra, que traz instrumentos como astrolábios e peças originais do século XIX para medir a altura dos astros. Acontece ainda uma oficina sobre conservação de documentos para crianças que vão sair do museu com diplomas de conservadores mirim. Para participar da oficina, é necessário fazer a inscrição pelo e-mail agendamento.br e informar o nome, idade e responsável pela criança. O Museu de Astronomia e Ciências Afins fica na Rua General Bruce, número 586, em São Cristóvão, na zona norte da cidade. E a organização do Rock in Rio, que acontece em setembro e outubro, divulgou as últimas quatro atrações do Palco Mundo. Os roqueiros brasileiros do Capital Inicial, dos Raimundos e do CPM 22, fecham a lista de artistas junto com a musa pop americana Bibi Rexha. Bibi estreia no Palco Mundo no dia 27 de setembro. Na noite seguinte, o CPM 22 e os Raimundos promovem um encontro inédito na abertura do Palco Mundo. Já no dia 3 de outubro, o Capital Inicial, que já é presença quase que obrigatória no evento, leva o público a uma viagem pelos sucessos da banda de Brasília. A venda oficial dos ingressos acontece no dia 11 de abril, a partir das 7 horas da noite. O Rock in Rio acontece nos dias 27, 28, 29 de setembro e 3, 4, 5 e 6 de outubro no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. E para fechar, a cantora Alcione se apresenta amanhã no Teatro Rival. Em um novo espetáculo, ela canta os maiores hits da carreira. Outra novidade deste projeto é o formato, que traz a cantora acompanhada apenas de teclado, baixo, percussão e bateria. A formação tem a finalidade de aproximar palco e plateia, além de estabelecer uma ligação entre Alcione e o público. Um espetáculo acústico e intimista. O show acontece às 7 e meia da noite. Os ingressos custam a partir de 60 reais. O Teatro Rival fica na Rua Álvaro Alvim, número 33, no centro do Rio. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado. A umidade gerativa no ar é de 72%. E para amanhã, a previsão é de céu nublado. E agora, na ilha do Governador, 29 graus. Grande Jornal Rio Notícias. Nacionais. O governo federal e o governo do Amazonas decidiram antecipar para esta quarta-feira o início da campanha de vacinação contra a gripe influenza A no estado. Conforme dados na rede Sentinela Epidemiológica, neste ano foram notificados no Amazonas 666 casos suspeitos da doença e confirmados 107. 28 pessoas foram vitimadas por causa da gripe no estado. E a campanha nacional de vacinação começa na primeira quinzena de abril, prazo também antecipado em relação à imunização feita nos anos anteriores. Em todo o país, vão ser aplicadas 64 milhões de doses contra a gripe, o equivalente a 30% do total da população, que é estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio 2018 já podem ter o acesso à correção da redação para fins pedagógicos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais divulgou os espelhos da redação na página do participante do exame. Com esse espelho, os estudantes podem conferir o que erraram e o que acertaram na prova. A correção tem função apenas pedagógica e não é possível interpor um recurso. O tema da edição do ano passado foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Nesse ano, o Enem será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro e as inscrições vão estar abertas de 6 a 17 de maio. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, Felipe Franceschini, do PSL, afirmou que a votação do parecer pela admissibilidade da proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência pode ser feita no dia 3 de abril. Franceschini afirmou também que a apresentação do relatório pode acontecer no próximo dia 26. A etapa inicial de tramitação da PEC será na CCJ. Em seguida, a matéria é analisada em uma comissão especial que vai debater o tema. O colegiado tem 40 sessões para discutir o mérito da proposta. Por se tratar de uma PEC, o texto precisa ser aprovado em dois turnos por 308 deputados antes de seguir para o Senado. O Brasil vai perder o Certificado de País Livre do Sarampo. O Ministério da Saúde informou à Organização Pan-Americana da Saúde o registro de um caso de sarampo endêmico no Pará, em 23 de fevereiro deste ano. E dessa forma, o Brasil vai iniciar um plano com duração de um ano para retomar o status. Segundo a pasta com a decisão, o Brasil perde a Certificação de País Livre da Doença e inicia o plano para retomar o título concedido pela organização em 2016, dentro dos próximos 12 meses. Através de um comunicado, o ministro Luiz Henrique Mandetta informou que as taxas de vacinação caíram muito nos últimos anos e precisam voltar ao patamar de 95%. O governo federal decidiu alterar a validade do decreto publicado na segunda-feira, que estabelece critérios, perfil profissional e procedimentos gerais para a ocupação de cargos em comissão e funções gratificadas na administração federal. Inicialmente, a medida entraria em vigor a partir do dia 15 de maio, mas agora vai valer a partir do dia 1º de janeiro. Com isso, eventuais nomeações que tenham sido feitas em desacordo com as regras do decreto podem ser revisadas. A assessoria da Casa Civil afirmou que a retificação do decreto será publicada ainda nesta quarta-feira em edição especial do Diário Oficial da União, após ser assinado pelo Presidente da República. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Jennifer Dutra. Quais são as novidades da ciência e tecnologia de hoje, Jennifer Dutra? Olá, Claudio Soares. De tempos em tempos, a Lua parece maior porque ela atinge o Peregeu, ponto da órbita mais próximo da Terra. A tudo isso, chamamos de Super Lua. A terceira e última do ano ocorre nesta quarta-feira, junto com a chegada do outono. O termo Super Lua surgiu em 1979. Ele é usado para fazer referência à união do Peregeu com a Lua Cheia. Não é uma situação rara de apreciar, Claudio, mas é uma excelente oportunidade para quem quer começar a observar o céu. Neste ano, já ocorreram duas Super Luas, uma em 21 de janeiro e outra em 19 de fevereiro. E a NASA confirmou que as astronautas Anne McClain e Christina Koch vão protagonizar no próximo dia 29 de março a primeira caminhada espacial feita exclusivamente por mulheres, e destacou que este marco pode inspirar novas gerações. A ação das astronautas faz parte da Expedição 59, que além da caminhada das mulheres, inclui outros dois percursos espaciais que serão feitos nos dias 22 de março e 8 de abril. Agora falando de tecnologia, o Instagram anunciou que vai incluir no aplicativo a função de comprar produtos que apareçam nas imagens chamadas de checkout. Em publicações selecionadas, os usuários vão poder clicar sobre determinados produtos e ver uma imagem do mesmo com uma descrição, o custo e um link para o lugar onde a compra pode ser feita. Segundo o Instagram, o usuário não vai mais precisar sair do aplicativo para realizar a compra. Basta fornecer informações como nome, e-mail, endereço e dados de pagamento. A iniciativa do Instagram avisa capitalizar com a popularidade dos perfis de moda, influencers e empresas que querem divulgar produtos. Por enquanto, o serviço está disponível somente para usuários dos Estados Unidos. Vamos aguardar chegar aqui, né? E o YouTube informou que não encontrou nenhuma evidência do desafio da Momo em vídeos infantis da plataforma. A polêmica vem ganhando força nos últimos dias, após supostos casos da brincadeira ganharem projeção aqui no Brasil. O YouTube também informou que qualquer conteúdo que promova atos nocivos ou perigos é proibido na plataforma. E alertou aos pais para caso encontrarem algo parecido, denunciar. As supostas aparições da Momo no YouTube Kit são semelhantes ao que foi visto no caso da Baleia Azul. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã! Até amanhã, Jennifer Dutra. Até amanhã, Jennifer. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje. RENES 0,3715% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7885 para compra e R$ 13,7892 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3024 para compra e R$ 4,3043 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998. A inflação de fevereiro medida pelo IPC, que é o índice de preços ao consumidor, foi de 0,54% e a Bovespa opera em alta de 0,02%. A oposição ao regime de Daniel Ortega, na Nicarágua, suspendeu a participação no diálogo com o governo em resposta à repressão no fim de semana, quando foram detidos e posteriormente liberados mais de 100 manifestantes. A Aliança Cívica pela Justiça e a Democracia informou em um comunicado que condena energicamente os atos exercidos no sábado. Na data, os opositores se preparavam para uma passeata pela libertação de detidos por participação nos protestos do ano passado contra o governo de Daniel Ortega. A liberdade dos manifestantes detidos constitui um dos entraves na negociação, na qual as partes buscavam encerrar a crise que começou com as manifestações contra o governo que deixaram dezenas de mortes detidos. E o presidente do Cazaquistão, Nur-Sultan Nazarbayev, anunciou sua renúncia após 30 anos de poder. Ele informou que vai continuar a presidir o Conselho de Segurança e vai permanecer como líder do partido Nur-Otan, que domina o parlamento. Nazarbayev chegou ao poder quando o país ainda era uma república soviética, em 1990, no cargo de primeiro secretário do Partido Comunista. E após a independência, ele foi reeleito contra os oponentes simbólicos algumas vezes em eleições criticadas por observadores estrangeiros. E o país, que tem o tamanho da Europa Ocidental, tem vastos recursos minerais e um enorme potencial econômico. Cerca de mil membros da Polícia da Venezuela desertaram para a Colômbia na busca de proteção e entregaram seu armamento e uniformes que estão sob a custódia das autoridades colombianas. A chancelaria da Colômbia detalhou em comunicado que junto a eles chegaram cerca de 400 membros de suas famílias. Pelo que o governo colombiano estabeleceu um procedimento de recepção e atendimento que tem como base as disposições internacionais sobre direitos humanos. O Ministério de Relações Exteriores acrescentou que os desertores foram entrevistados pelas autoridades migratórias e receberam atendimento em saúde, apoio legal, alojamento provisório e alimentos. E o representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lightseizer, e o secretário de Tesouro, Stephen McKinney, planejam viajar para a China na próxima semana para outra rodada de negociações comerciais com o vice-premier chinês Liu E. A viagem foi anunciada por uma autoridade do governo de Donald Trump. A retomada da negociação presencial foi divulgada pelo Wall Street Journal. Essa é a primeira retomada desde que Trump atrasou o prazo de 1º de março para aumentar as tarifas sobre as importações chinesas no valor de 200 bilhões de dólares. E, de acordo com a reportagem, as negociações entre a China e Estados Unidos estão nas etapas finais, com um data-alvo para o acordo até o final do mês de abril. A Organização Mundial da Saúde criou um comitê para decidir novos limites para as pesquisas e as aplicações clínicas da edição genética humana no mundo. A iniciativa é pioneira e será conduzida por um grupo formado por uma maioria feminina. Os especialistas vão trabalhar durante 18 meses, mas algumas decisões já foram tomadas em Genebra, na Suíça. A primeira delas é trabalhar na criação de uma estrutura internacional para ser referência aos países com pesquisas na área. Os membros concordaram que os princípios fundamentais serão transparência, inclusão e responsabilidade. O comitê também definiu que será criado um registro central para os cientistas incluírem o teor e os objetivos dos seus estudos. 11 horas e 45 minutos no Rio de Janeiro. Giro de Repórteres Presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump se encontram na Casa Branca. O repórter Paulo Henrique Gomes tem mais informações. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou na tarde desta terça-feira com o presidente norte-americano Donald Trump. Eles se reuniram na Casa Branca e concederam entrevista coletiva após o encontro, marcado pelo clima bastante amistoso, com direito à troca de camisas de futebol. Em discurso, Trump disse que apoia o ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. O líder norte-americano também defendeu a participação brasileira na organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Logo no início de seu pronunciamento, Trump agradeceu ao Brasil por permitir que os Estados Unidos usassem a fronteira para enviar ajuda aos venezuelanos. Lembrou ainda que o governo brasileiro foi um dos primeiros a reconhecer Juan Guaidó como presidente interino e legítimo da Venezuela. Ao falar da crise na Venezuela, Jair Bolsonaro disse que reestabelecer a democracia no país vizinho é uma prioridade. Perguntado se apoiaria uma possível intervenção militar americana para retirar Maduro do poder, o líder brasileiro despistou. Tem certas questões que se você divulgar, deixa de ser estratégico. Assim sendo, essas questões reservadas que podem ser discutidas, se já não foram, não poderão se tornar públicas, obviamente. Em outro trecho de seu pronunciamento, Trump falou sobre a base de Alcântara, no Maranhão, e descreveu o local como ideal para o lançamento de foguetes. O filho de Jair, Eduardo Bolsonaro, foi citado por Trump durante seu pronunciamento e foi elogiado pelo trabalho que tem desempenhado nos bastidores. Sempre falando em português, Bolsonaro iniciou seu discurso citando o fato de que ele e Trump destravaram assuntos que estavam na pauta há décadas. E afirmou que hoje o Brasil tem um presidente que não é anti-americano. O presidente brasileiro também ressaltou que o combate ao terrorismo é uma questão de urgência e propôs um fórum de inovação entre Brasil e Estados Unidos. Jair Bolsonaro afirmou ainda que, democraticamente, o país e a América Latina se livraram do Fórum de São Paulo, encontro de líderes e organizações de esquerda, que foi criado na década de 1990. Ao ser questionado sobre as relações comerciais entre Brasil e China, Bolsonaro ressaltou que todo o país pode ser parceiro brasileiro. O Brasil continuar fazendo negócio com o maior número de países possíveis. Apenas esse comércio não mais será direcionado pelo viés ideológico, como era feito há pouco tempo. Bolsonaro encerrou o discurso à imprensa e convidados, dizendo que Brasil e os Estados Unidos também estão irmanados na garantia das liberdades, no respeito da família tradicional, no temor a Deus, contra a ideologia de gênero, o politicamente correto e as fake news. O líder brasileiro também disse acreditar piamente na vitória de Donald Trump nas eleições de 2020. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. General Motors vai investir 10 bilhões de reais em São Paulo. Mais informações com a repórter Cíntia Moreira. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta terça-feira que a General Motors fará um investimento de 10 bilhões de reais em suas fábricas entre 2020 e 2024. Os investimentos serão direcionados para as fábricas de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, e de São Caetano do Sul, região do ABC. A companhia, que já emprega 15 mil pessoas no estado, informou que pretende contratar mais 400 funcionários no processo de ampliação. João Dória afirmou que a ampliação das fábricas no estado são resultado de uma negociação iniciada com a GM no final do ano passado. Segundo ele, na ocasião a montadora havia informado que pretendia fechar as unidades de São José e de São Caetano. Foi aí que começaram as conversas para oferecer as condições para que a montadora mantivesse os negócios no estado. A GM não deu, no entanto, detalhes sobre como os recursos serão aplicados ou quais são os valores destinados a cada uma das unidades. Reportagem Cíntia Moreira. Contrato do Maracanã é rescindido pelo governo do Rio de Janeiro e repórter Rafael Costa tem mais detalhes. O contrato da concessionária Maracanã Entretenimento S.A. que administrava o estádio do Rio de Janeiro foi rescindido nesta segunda-feira. A decisão foi oficializada no Diário Oficial. De acordo com o governador Wilson Wiltzel, a decisão foi tomada pelo não cumprimento de contrato por parte da empresa, que, segundo ele, não pagava as parcelas do contrato desde maio de 2017. Os prejuízos pelos atrasos nos pagamentos somam cerca de R$ 38 milhões ao poder público. Como punição, a empresa não poderá firmar nenhum tipo de contrato com o estado pelos próximos dois anos. A concessionária venceu a licitação em 2013 pelo grupo Odebrecht, construtora investigada na Operação Lava Jato. O contrato estava suspenso desde setembro de 2018 devido a ilegalidades descobertas pela justiça na parceria. As empresas têm até 19 de abril para deixar a administração do estádio. Não há data para a publicação do novo edital. A ideia é de que o próximo contrato seja uma parceria público-privada conhecida como PPP. De acordo com o Wiltzel, o próximo contrato terá que incluir a revitalização do entorno do Maracanã. Está prevista, por exemplo, a construção de uma laje sob os trilhos da Supervia, para que shoppings sejam construídos. Outras estruturas, como o Museu do Índio e o Parque Aquático, serão mantidas. Em nota, Fluminense e Flamengo comemoraram a decisão. O Tricolor postou em seu site um comunicado avaliando como positiva a decisão e distorcer por uma maior participação dos clubes na administração do estádio. Já o vice-presidente de futebol do Flá, Marcos Brás, postou a decisão tomada por Wiltzel no Twitter. Reportagem Rafael Costa. Equipe de americana vai defender o título em torneio mundial de robótica. Mais detalhes com a repórter Aline Dias. A equipe de robótica do SESI de americana segue para mais uma disputa da Copa do Mundo de Robótica, o World Festival, que será realizado em abril, em Houston. Atual campeã do mundial de robótica, a Red Rabbit trouxe o título inédito no Brasil no ano passado. A equipe, formada por oito alunos, foi classificada em terceiro lugar durante a etapa nacional do torneio SESI de robótica First Lego League, realizada no último fim de semana. O integrante da equipe, Luíde Fagundes, de 13 anos, afirma que a equipe vai batalhar para manter o título de campeã. É uma felicidade muito grande saber que a gente vai poder voltar lá, né? E a expectativa está muito grande. Desde o começo, eu vi uma oportunidade de desenvolvimento muito grande, por exemplo, para o meu futuro. Eu vi que a robótica poderia abrir muitas portas para o meu emprego, para o meu desenvolvimento, por exemplo, de falar em público, a minha autonomia. E foi basicamente tudo isso que aconteceu. Os estudantes desenvolveram uma estufa para os medicamentos utilizados pelos astronautas durante as viagens espaciais. Isso porque, durante a pesquisa, a equipe descobriu que, devido às condições espaciais, os remédios perdiam a eficácia. Segundo o professor de robótica do SESI de Americana e técnico da equipe, Denis Rodrigo Santana, Apesar da pressão sofrida por ser a atual campeã mundial de robótica, a equipe conseguiu desenvolver muito bem todos os desafios propostos no torneio da FLL, que considera muito importantes para a formação dos estudantes. Tecnicamente, as pessoas têm muito acesso ao conteúdo, mas trabalhar em equipe é um desafio. Então, eles desenvolvem isso, desenvolvem a pesquisa e ainda desenvolvem o conceito tecnológico. A gente vê que abre portas também para o mercado de trabalho. O torneio de robótica First Lego League ocorreu no Pierre Mauá, no Rio de Janeiro, durante o Festival SESI de Robótica 2019, que reuniu mais de 1.200 estudantes de todo o país. As equipes Jedi e Los Atômicos, também de São Paulo, ficaram com o primeiro e o segundo lugares. Reportagem, Aline Dias. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Flamengo vence e garante presença nas semifinais do Campeonato Carioca. E você, como sempre, vai contar tudo para a gente agora. Combinado, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia a todos. Jogando o Maracanã com o público rasoável, podemos dizer assim. Acho que, se a gente levar em consideração os outros públicos que o Flamengo já colocou, esse foi o pior nessa temporada. O Flamengo conseguiu vencer a equipe do Madureira pelo placar de 2x0 e passou sufoco. Mas não é aquele sufoco de levar a pressão do Madureira. Sufoco para fazer os gols mesmo, porque o Flamengo teve muitas oportunidades, perdeu um caminhão de gols. Mas o Gabriel Barbosa, o Gabigol, marcou os dois gols da equipe rubro-negra. Aliás, o primeiro gol estava em posição irregular. É bem nítido isso. E esse resultado classifica o Flamengo para a semifinal geral do Campeonato Carioca. Se a gente somar o desempenho das equipes na Taça Guanabara e também na Taça Rio. Nas semifinais da Taça Rio, o Flamengo precisa de um simples empate no clássico diante do Fluminense. E torcer ali para um tropezo de Bangui e também da Cabo Friense para chegar nas semifinais. É importante destacar que quem ganhar a Taça Rio leva a vantagem do empate para as semifinais. Se por acaso o Vasco conquistar novamente a Taça Rio, aí Flamengo, nesse momento, seria Flamengo e Fluminense a única semifinal para ver quem ia enfrentar o Vasco na grande decisão do Campeonato Carioca. Aliás, falando no Vasco, o time do técnico Alberto Valentim entra em campo essa noite contra o Rezende às 9h30 da noite lá no estádio da Cidadania em Volta Redonda. Para essa partida ele guarda alguns mistérios, principalmente no setor ofensivo. Ele fez algumas mudanças ali, por exemplo, ele não vai poder contar com o Maxi Lopes, que está resolvendo pendências, não chegou a tempo e continua fazendo suas atividades no Rio de Janeiro. E ele testou algumas mudanças, por exemplo, testou um time com o Rossi ou o Iago Pikachu, montou duas escalações no meio-campo. Ele testou ali o Thiago Galhardo ou o Bruno César. Então tudo indica que o Vasco deve ir a campo com o Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres, Werley, Leandro Castan e Danilo Barcelos, Lucas Mineiro, Raul, Thiago Galhardo ou Bruno César, como eu já citei, Iago Pikachu ou Rossi, Marrone e lá na frente Ripamar ou Thiago Reis também. Aliás, falando no Werley, o Werley renovou o contrato com o Vasco da Gama por mais duas temporadas. Ele que vem sendo um dos destaques no sistema defensivo do técnico Alberto Valentim. O Botafogo joga amanhã contra a Portuguesa, às nove e meia da noite, do estádio Newton Santos. E o Botafogo vive um dilema, porque ele vai entrar em campo sabendo seu destino, porque o Bangu joga esta noite, joga tarde, melhor dizendo, às quatro e meia, mas exatamente contra o americano no estádio Moça Bonita, e acabou o Friente e joga na quinta contra o Volta Redonda. O jogo do Botafogo é nove e meia, então o Botafogo já sabe seu destino. Outra coisa que ele também já sabe, que não vai contar com o Catito Pernantes, o Diego Cavalieri vai assumir as funções no gol da equipe Alvin Negra. E o Fluminense segue se preparando para o confronto de quinta-feira também, contra o Antofagasta pela Copa Sul-Americana. O time já está em solo chileno, faz um treinamento esta noite para reconhecer o estádio. E o técnico Fernando Diniz só tem uma dúvida ali do sistema defensivo, já que ele não vai poder contar com o Digão. Ele está fazendo alguns testes para quem vai fazer a dupla ali com o Matheus Ferraz, e ele só vai anunciar esse parceiro dele a partir de amanhã. Só para fazer uma correção aqui, eu falei ontem sobre a possibilidade do Brasil sediar a Copa do Mundo, e eu falei do ano de 2027, na verdade, já para a próxima edição de 2023. A FIFA anunciou o nome dos países que estão divulgando, e o Brasil está concorrendo junto com a Argentina, com a Colômbia, com a Bolívia, com as duas Coreias, e então o Brasil tem essa possibilidade de receber. Lembrando que a Copa do Mundo desse ano vai acontecer na França, entre os dias 7 de junho e 7 de julho, e o Brasil vai estar marcando presença lá, tentando conquistar o inédito título mundial que a gente ainda não tem no futebol feminino. E com essas informações, eu encerro a minha participação por aqui. Amanhã eu volto com outras notícias esportivas. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias. Até amanhã, Adriano. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Calor continua no Rio de Janeiro, mesmo com o fim do verão. Light realiza a feira de negociação em Itaguaí até essa quinta-feira. Brasil vai perder certificado de país livre do sarampo. Decreto para nomeação de comissionados vai ser retroativo ao dia 1º de janeiro. Estados Unidos e China vão retomar negociações comerciais na próxima semana. Organização Mundial da Saúde cria um comitê para debater o futuro da edição genética humana. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagens, Paulo Henrique Gomes. Cíntia Moreira. Rafael Costa. E Aline Dias. Redação, Adriano Dias. Jennifer Dutra. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de Jornalismo Luhani Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Janeiro no YouTube.